Eu estava bem por um tempo, eu poderia sorrir por um tempo, mas quando eu vi você na noite passada, você segurou minha mão tão forte, quando você parou para dizer alô, e então você me desejou boa sorte, e você não saberia que eu estive chorando por você, por você, que eu estive chorando por você, então você disse até breve, e me deixou em pé, sozinho, sozinho e chorando, 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 é difícil entender que o toque da sua mão pode me fazer começar a chorar, e eu pensei que tinha te esquecido, mas é tão real, que eu te amo mais, mais do que antes, mas querida, o que eu posso fazer? Por que você não me ama, e eu estarei para sempre, chorando, por você, chorando, por você, sim, agora você se foi, e a partir de agora, eu estarei chorando, 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 sim, chorando, 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 A CIDADE NO BRASIL